Esquece por momentos Onde vão casais de namorados Buscar a paz que a natureza dá O povo invade a barca e lentamente A velha barca deixa o velho cais Fim de semana que transforma a gente Em bando alegre de colegiais Embaquetar-se a lua cheia Faz renda de luz por sobre o mar A alma da gente se encendeia E a ternura sobre areia Em romances ao luar E quando rompe a madrugada Das mais feiticeiras das manhãs Agarradinhos descuidados Ainda dormem em namorados Sobre o céu de flamboias E quando rompe a madrugada Ainda dorme em namorados Ainda dorme em namorados E quando rompe a madrugada E quando rompe a madrugada A esposa de marco A esposa de marco A esposa de marco Vem paquetar-se a lua cheia Faz renda-se a lua cheia Faz renda de luz por sobre o mar A alma da gente se encendeia A alma da gente se encendeia E a ternura sobre areia E romances ao luar E quando rompe a madrugada E quando rompe a madrugada Da mais feiticeiras das manhãs Agarradinhos descuidados Ainda dormem em namorados Sob o céu de flamboias Ainda dormem em namorados Sob o céu de flamboias Ainda dormem em namorados Sob o céu de flamboias